O fortalecimento das micro e pequenas empresas está contribuindo para a formação da nova classe média no país. Os pequenos empreendimentos já são responsáveis pela geração de 40% dos postos de trabalho com carteira assinada. E hoje empregam mais de 20 milhões de brasileiros. Ele soube enxergar uma boa oportunidade para abrir o próprio negócio. Há 13 anos, João Márcio montou esta lavanderia e se transformou em pequeno empresário. E com a prestação de serviço bastante orientada em assessorias e tudo mais, nós buscamos um profissionalismo e conseguimos realmente nos manter no mercado e manter-se presentes até hoje no mercado em bom termo. De 2009 para cá, o mercado de serviços aqueceu. Então decidiu abrir outra loja. Contratou 15 novos empregados. Hoje, as duas lavanderias contam com 29 funcionários. Na verdade, são um sustento com toda certeza. Se não único, mas um sustento no mínimo de 50% dos seus familiares, de suas famílias. Pequenos empresários como João Márcio contribuem para o crescimento da nova classe média brasileira. Eles têm boas ideias, vontade de trabalhar e ainda geram empregos. Além de roupas, brinquedos para meu filho, gasto comigo também. E assim, consegui algumas coisas que eu tinha vontade, tipo uma máquina de lavar, algum utensílio para o lar. Esse é o perfil da nova classe média. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, revelou que dos 6 milhões de postos de trabalho criados pelos empreendimentos de pequeno porte, entre 2001 e 2011, 95% são formais. Para as autoridades, a pesquisa mostrou que a nova classe média é criada com oportunidade de trabalho. Aqueles que estão subindo mais são pessoas pouco educadas, pessoas que não fizeram curso técnico ou têm baixo nível de escolaridade. São pessoas que moram no Nordeste, que moram na periferia das grandes cidades. Ou seja, todas as características são de pessoas associadas a grupos tradicionalmente excluídos. Nós temos que divulgar empreendedorismo nas escolas, em todos os lugares, e descobrir quem são aqueles que nasceram para serem empreendedores e não usam o empreendedorismo só como uma estratégia de sobrevivência. Em segundo lugar, nós temos que criar condições para aqueles que têm talento e querem ser empreendedores de efetivamente serem. Ou seja, desburocratizar, facilitar a abertura das empresas, facilitar o funcionamento dessas empresas. Em terceiro lugar, ter serviços que apoiem o funcionamento dessas empresas. Crédito, qualificação, assistência técnica e, acima de tudo, apoio à comercialização.